Vou virar para você aqui, ó. Do resultado que saiu, né? É 84,64. É para eu jogar, né? Para o próximo horário. 77,49. Já coloquei ela aqui, já. Aqui, eu vou pegar aqui o final cá embaixo, que sempre pode ser o bicho que vai dar, entendeu? Esse daqui e esse, ó. Entendeu? 86,84. Entendeu? 86,84. Então, 97,86. Então, você inverte. 86,97. É. Deixa eu ver aqui. 77,43. Também. 34,36. 36,34. É invertido. Se você coloca normal, é invertido, né? 98,97. Entendeu? De jeito aí. Você pode pegar dos meios também, ó. 74,44. 97,44. 97,44. 86,44. Para dar cavalo, né? 43,47. 43,47. Desse jeito. A milhão que eu acertei aqui, que foi, é... 53,77. Estava 235 e 27 aqui embaixo. Então, ele tinha 235 e os 27 aqui no meio, igual tava. A do jacaré também veio desse jeito. 53,59. É sendo desse jeito. Quando você vê os números que tá perto, um do outro, que a melhor que já vê, você pega ela e forma ela. É isso aí que é. Coisa fácil. E esses dois números aqui que pode vir na cabeça. Esse último e o primeiro. Prontinho. O primeiro e o segundo. E o segundo.